Olá, queridos inscritos e quem ainda não é, não deixe de inscrever-se no canal Orelha do livro, que apresenta fascinantes exemplares todos os dias. Temos sinopses de livros, as melhores séries de TV em livro e os melhores filmes e series de TV. Hoje teremos o seguinte. As melhores séries da TV. Esposa de Aluguel. Categoria. Comédia. Em Esposa de Aluguel, Luiz, Caio Castro, não é um homem que acredita no amor, por isso ele segue uma regra à risca de que não deve ultrapassar um namoro por três meses. Porém, ele ainda vive com sua mãe, que o implora para que ele se quesse saia da casa dela. Um dia, ela sofre um desmaio e é constatado que ela tem apenas seis meses de vida. Com o último pedido, ela pede para que seu filho se quesse para que se sinta realizada. Não querendo um compromisso real, ele cede aos pedidos da mãe e contrata uma esposa de aluguel. Lina, Tati Lopes, é uma atriz que vive do trabalho de ser alugada por outras pessoas, interpretando o papel desejado, uma esposa, uma amante, uma amiga e etc. Os dois então fecham um acordo de um relacionamento de mentira por seis meses. Mas tudo pode mudar e o casal de mentira pode realmente ceder aos seus sentimentos. Será que ele conseguirá realizar finalmente o desejo de sua mãe? E se sua família descobrir a verdade como todos reagirão? Deixe seu like, compartilhe, ative as notificações e bom filme! Até a próxima!